O vídeo não meia bem, não, tá? Então, boa noite, gente. Está todo mundo bem-vindo. Essa é a Cúmula de Alegria, que a gente tem uma casa cheia, que nem a casa é cheia. Meu nome é Lucas, para quem é que me conhece. Eu sou coordenador da parte de Parapedagogia, que é a parte da Pedagogia, da Conceiciologia, aqui na Intercântica. Alguém aqui não conhece nada da Conceiciologia ou da Intercântica, então todo mundo conhece alguma coisa, né? Estou cantando. Tem um novo, vamos dizer assim, um novo atividade que vem da Fazenda, que se chama Palestras Internas. São justamente palestras que a gente tem o interesse de convidar pessoas de instituições ou de movimentos, ou que têm ideias, ou que têm ações que a gente valoriza, que a gente aprecia, até para a gente conhecer um pouco mais, sabe? Essa já é a terceira que a gente tem, a gente tem sobre a África, também há duas sobre a África, uma de uma brasileira, uma de uma africana aqui, e agora a gente tiver a oportunidade de ter o Saulo Pão de Caldeirão conosco. Para a gente é muita alegria confessar que você, com certeza, com certeza é isso. Para ouvir um pouco da sua história. Para a gente, essa palestra interna de maneira geral é um movimento de abertura, abertura, universalismo, acolhimento, reconciliação. São oportunidades de promover a inter-recooperação, não necessariamente uma conversa desse tipo de conceito em todas as ideias, mas justamente o início dessa convergência, desse sistema de vida. Então, Saulo, fica com a parada aí, a cada vez. Eu vou usar o microfone aqui porque eu sou o cara da tecnologia, sabe? Minha esposa sofre tudo isso. Bom, eu estou feliz de estar aqui hoje com vocês também. Para mim é uma oportunidade, eu até surpresa, fiquei surpreso mesmo porque eu fui do IPC, 20 e poucos anos atrás, eu fiz o P1, vocês sabiam que tinha o P1, P2, P3, P4, fiz o SCP-1 e o SCP-2 com o Valdo no Rio. E parei por aí, não fui mais adiante. Fiz algumas reciclagens desses cursos. Eu sempre falei nos vídeos que eu tenho oportunidade tanto de uma área do Espiritismo que eu achava que o Espiritismo meio que parou no tempo, alguma área dele, não todas, uma parte, e que o que eu fazia, eu falava, é parte do Espiritismo, o que vocês fazem aqui hoje é muito da base de vocês e veio com o Valdo do Espiritismo, o conhecimento que ele possuía, a mediunidade e outras coisas que ele conseguiu a liberdade disso, do conceito que ele queria colocar e não conseguiu na federação, já veio dali. E hoje, se eu tivesse que falar que o que eu faço seria um Espiritismo avançado, só que eu não posso falar isso, que é livre, é sem prisões. E o destaque hoje é dar essa sensação, certo? De ligação, de que... eu reclamava, e faço questão de falar isso, tá? Do IPC, de forma educada, porque eu achava ruim vocês não terem links, nenhuma ligação para outras pessoas que também eram boas no Brasil. Me parecia, muitas vezes, algo muito próximo à instituição que só fala de si mesmo, até uma igreja. Se você pegar a Igreja Universal, nunca vai ter link para a Igreja Batista, nunca vai ter, só vai ter link para eles. E eu vejo uma abertura muito grande em vocês aqui. Meio que... eu fiquei sabendo até que é um pioneirismo disso. Por isso até que é legal que esteja sendo gravado, porque eu falei hoje com algumas pessoas sobre isso, todas as pessoas ficaram surpresas, mas também queria agradecer a Beth que não está aqui hoje, não pode estar, está cuidando do netinho dela, mas também estou aqui por causa dela, o Lucas, a Ana e outras pessoas que eu não vou saber o nome, mas indiretamente todos vocês ajudaram nesse procedimento de abertura consciencial e vamos lá. Eu vou fazer uma coisa bem simples, vocês estão acostumados a estudar coisas mais avançadas, tá? Vou falar de coisas muito simples, que é a forma como eu me vi nesse assunto desde que eu entrei no IPC, o que eu fiz nesse caminho até hoje, depois vai ser rápido, a gente vai abrir para a gente conversar junto, acho que é melhor essa interação, você tem várias perguntas, eu não vou utilizar termos que vocês conhecem, os neologismos, os binômios, os trinômios, eu vou tentar ser o mais simples possível, apesar de conhecer muitos deles, porque eu estive nisso por muitos anos, mas está há muito tempo que eu não estou refrescando isso em minha mente. Eu comecei esse assunto bem novo, eu não tinha conhecimento de nada, na verdade eu não busquei, eu só era um menino que jogava bola, namorava, tocava violão, já era músico quando eu fiz isso, já tocava em barzinhos e tal, inclusive, eu não era exatamente o melhor exemplo de projetor bonito, eu era um cara meio estranho, mas era assim que eu saia do corpo, talvez até explique o que eu aprendi a sair do corpo, esse é só para brincar, a música foi muito forte na minha vida, eu mantive, eu costumo brincar que eu ia no umbral buscar recursos, eu na barata buscar recursos para fazer o projeto que eu mantenho hoje, e muitos anos foi assim, fiz músicas e não era exatamente o melhor caminho para eu sempre, estando no Green Vex, eu vou falar disso, que eu fui um inversor por três anos, eu sabia que não era o melhor caminho para um sentido de uma vida de alguma pessoa, mas era o que eu sabia fazer e era o que estava dando, eu não podia fazer outra coisa, até antes de eu falar, deixa eu comentar, quando eu comecei o assunto, foi um tabu na minha vida, eu comecei a ter experiência e não sabia onde buscar ajuda, o normal é você ir no centro espírita, no centro esotérico, procurar alguém conhecido, isso não foi tão simples para mim, em centros espíritas eles me falavam coisas que não tem a base, eles não tem a base no geral, não tem a base, que eu não podia sair toda vez, que eu tinha que fazer só dentro do centro espírita, que se eu saísse mais de duas, eu fui numa casa esotérica que me falou que se eu saísse mais de duas vezes por semana eu ia perder energia vital e ia morrer, o terror isso na cabeça de um jovem, eu falei, mas eu estou saindo todo dia, eu não tenho culpa, aquela época, eu não tinha mais controle sobre aquilo, até que parou, aí a colher de chá que foi dada por uma ou duas semanas sumiu, e disso eu fui fazendo com 17 anos já tendo experiências eu comecei a isso aqui, isso aí já tem um 20 e pouco, eu 16 anos entrei no Greenvex, no grupo lá, tinha alguns amigos, eu conheci uma pessoa por acaso, eu comprei o livro do Valdo Vieira que foi quem me salvou, falo isso em qualquer lugar que eu vou, depois de todos os lugares que eu adeio, eu me centrei com o Valdo Vieira, porque eu encontrei um livro chamado Projeções da Consciência na Federação Espírita do Pelourinho da Bahia, eu fui na federação procurar livro, lá estava um livro da mulher voando, eu falei, é esse, ela está decolando do corpo, levei, aquele livro é um dos livros meus que eu estou sempre lendo, e nesse grupo do Greenvex eu cresci muito consciencialmente, foi ali que eu despertei para uma questão da lucidez, para o controle das experiências extracorpóreas, mas também fiquei muito radical, ninguém me entendia mais, foi ali que eu entendi que tinha alguma coisa errada comigo, depois de um tempo, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu não estou entendendo o que você está falando comigo, quando você é jovem, você entra na coisa de uma forma tão forte que você engloba aquela coisa, então você passa a falar aquilo, você não sabe dividir o que é a sociedade, do que é as pessoas, eu era aquilo, o meu apelido na banda era Proex, eu tinha um manual da Proex comigo, ela vai Proex ali, a Proex, enquanto imagina, estava em uma banda de axé, que viajava para qualquer lugar na Bahia, não era uma coisa tão simples, eu tenho aqui umas fotos aqui, isso aqui foi quando eu escrevi dois livros que foi um fracasso, isso aí sou eu tocando, você pode ver que esse cara aqui está incorporando enquanto eu estou tocando, pela filosofia dele, esse foi o Wagner Borges, que também me ajudou bastante nessa jornada, é um amigo até hoje, esse sou eu de cabelo grande, você vê que coisa, pois é, sou eu tocando também por aí pelo mundo, o que eu fazia, esse sou eu na vida passada, e o projeto que eu mantenho hoje, uma época, quando eu estava saindo do IPC, fizemos a reunião, fiz a reunião para falar, eu vou me desligar, eu vou fazer um projeto, olha o nome, meu projeto se chamava ITAPB, Instituto Teático de Amparo, Projeção e Bioenergia, pois é, e aí eu, eu, planejei, tinha tudo escrito, tudo pronto, aí um amigo que trabalhava comigo, que era o Luciano, ele precisou se mudar para a Ilhéus, e eu fiquei sozinho e engavetei o projeto, passou, mais ou menos, seis meses, e aí eu, pronto, eu preciso simplificar isso, eu fiz um site, que era no Geocintes, na época, um projeto que eu tinha feito, depois eu fiz um, foi para o Chum, depois foi para o HPG, e fui indo, até que eu registrei o domínio viajastral.com, onde o objetivo era falar simples, inicialmente o projeto chamava Instituto Viaje Astral, mas não tinha instituto, porque não era só um estatuto, não tinha estatuto, não tinha lugar, não tinha nada, aí eu tirei o nome instituto, coloquei só Grupo Viaje Astral, fui simplificando ao máximo o assunto, para levar informações que eu tinha pego com vocês, com a base que o Waldo tinha me dado, mais a bagagem que eu vinha tendo com a minha experiência extracorpórea, e consegui transmitir isso da forma mais simples possível, fazendo com que qualquer pessoa, não importa o seu nível, a não ser que ela tivesse algum problema no sentido religioso, conseguisse adicionar isso à sua vida sem precisar mudar, até porque não tem lugar para ir, você não tem lugar onde você vai para ir, eu sou um GV ano, não existe isso, apesar de isso não ser problema nenhum também, mas a pessoa pega o conhecimento e coloca assim mesmo, a informação é totalmente gratuita, justamente para não ter pedágio, partindo do princípio que existe a multidimensionalidade e não existe isso aqui, eu planejei minha vida para poder trabalhar, ter minhas condições, inclusive não só planejei, nós somos planejados para isso, você é ajudado fortemente, minha esposa foi colocada na minha vida por isso também, eu tipo, coloca essa mulher para ajudar as minhas nesse maior cara aí, tira ele da Bahia senão ele vai ser músico até o resto da vida, aí, saia de essa protocolo, aí veio o fórum e tem outras informações que eu coloquei aqui como meu canal no YouTube, na verdade não é o centro, muita gente centra essas informações no YouTube, os YouTubers hoje em dia que é comum, não, o YouTube é uma fonte de informação que eu acho que é importante como qualquer outra, mas virão outras no futuro, então eu centro as informações sempre no site, o site é o centro do projeto, é lá que está tudo, eu não sei como é que vai ter amanhã, muitas coisas, o Orkut sumiu, ninguém sabe como é que vai ser daqui a pouco, quem centrou as informações no YouTube está arriscado um dia para ver tudo, eu escrevi dois livros, eu estou escrevendo o segundo, o segundo já está escrito na verdade, mas eu estou fazendo um curso em conjunto com ele, o primeiro livro é O Iniciante na Viagem Astral, onde eu conto, está lá no meu site gratuito, não tem impresso, só ir lá e baixar, em PDF, tem áudio, onde eu conto toda a história das minhas experiências, quando eu comecei as minhas experiências, as minhas experiências não tinham noção de nada, a maioria não sei quem chegou aqui sem ter noção de nada, ou seja, normalmente vem do centro espírita, ou tem uma experiência, acho que você não tinha nenhuma experiência, você tem os pais médios, minha mãe era uma médium que nunca fui para o centro espírita, ela via os espíritos como ver o diabo ver a cruz, ela não quer saber disso, então eu não tinha muito contato com a coisa assim, era uma coisa só, eu sabia que ela não gostava, e as minhas primeiras experiências, eu costumava ver gente dentro da minha casa, eu chamava a gente, eu não sabia, e eu botava para fora de casa, não tinha conversa, porque eu não tinha compreensão de nada, cara, eu pergunto isso sempre, parece ser brincadeira, você chega agora, vocês tem parentes, filhos, pessoas que vocês gostam, imagina a pessoa que você gosta, qualquer uma, sua mãe, sua filha, seu pai, se você chegar agora, no quarto deles, tem uma pessoa lá gritando, fazendo barulho, você não sabe quem é, se vocês são o irmãozinho, por favor, você vai na voadora, é voadora irmão, é revolver, se duvidar, se for na época do Bolsonaro, é metralhadora, não vai ter coisa, era assim que eu pensava, era simples, eu cheguei na casa da minha mãe, tinha um cara ali dentro, outra vez eu cheguei, tinha um polvo, agarrado na minha mãe, era um polvo, eu sei o que é isso, hoje são larvas astrais, elas existem, tinha um polvo, agarrado na minha mãe, eu botei para fora, joguei pela janela, ninguém está nem aí, quando eu saia do corpo, era comum as pessoas, se despiram, falam, corre que lá vem ele, eu era um inferno dentro de casa, eu era o obsessor da minha casa, e eu não tinha conhecimento nenhum, depois que eu fui entendendo, poxa, um dia o cara falou para mim, olha, eu estou aqui antes de você, o cara era mais da família, do que eu, e outra coisa, eu fui entender que não era a minha casa, era outra dimensão, então você vai mudando um monte de conceito, você vai adicionando informações, você vai criando uma visão mais lúcia sobre a coisa, e isso é a base, você vai pegando tanto a espírita, como aqui, esse é o segundo livro, que é o Manual de Viagem Astral, a função desse livro, é mesmo ser um manual, simples, aí estarão indicações de todos os lugares, dos pesquisadores, as pessoas que estudam hoje, pelo menos no dia que eu escrevi, sério no Brasil, ou no mundo, as informações que podem ser levadas de forma séria, eu vou falar do pessoal do IPC, vou falar do Wagner Bodge, de todo mundo que faz pesquisa séria no país, que se desenvolve a isso, e não só isso, é do passo a passo, esse livro vem em conjunto com mais de 20 técnicas, que serão feitas, eu estou trabalhando em cima dessas técnicas, de áudios, binaurais, a informação está sendo passada com calma, em minha casa, um quarto é inválido, ela sabe disso, tem um quarto da minha casa, que ninguém nem gosta de entrar, porque tem tudo, só os refletores, fica tudo montado ali, vai ficar por quatro anos lá, ela tem que me aguentar, esses quatro anos, mais um calma na vida dela, para esse projeto, eles vão ter mais ou menos, cento e poucos capítulos, incluindo os vídeos, que eu já estou terminando o capítulo 10, e vai ser gratuito também, o projeto sobre ele estar sendo publicado, eu não sei ainda como é que vai ser, vou falar um pouquinho sobre lucidez, sobre a forma como eu vejo a questão da lucidez, é uma coisa bem simples, eu fiz isso rapidinho, hoje quando eu estava no trabalho, não tinha muito tempo para fazer muita coisa, uma projeção que você vai ter hoje, vocês sabem disso, a questão da lucidez estar acordado, ela não é linear, você tem momentos que você está lá, às vezes tem indícios estranhos ao redor, como você sai do corpo, você vê sua casa no passado, você sai do corpo, você tem situações ao redor de você, às vezes, seja das suas próprias mentalizações, seja de outros, e você não consegue ficar mais do que 20 minutos lústulos, fora do quarto, até fica mais, mas a média é essa, você vai ter variação, você fica mais do que isso, por vários motivos, o corpo tem repercussão cerebral, as ondas cerebrais vão mudar, tem gente que dorme do seu lado, isso você não faz sozinho, às vezes tem um cachorro, eu atualmente dou a minha esposa um cachorrinho do lado da gente, então, fora isso, tem as nossas energias, que nem sempre a gente cuida de forma perfeita, vocês sabem bem disso, tem a energia do ambiente que nós estamos, e toda a loucura que é o plano astral inferior, então, o normal de uma projeção, estar luz, tudo que a gente faz aqui, para ficar luz no máximo 20, 25 minutos, se passar disso, você corre o risco de pegar uma alteração cerebral, e ao voltar ao corpo, ter dificuldade de rememoração, porque a melhor projeção acontece nas ondas teta, quando o cérebro está no intermédio do processo, ele não caiu para a delta ainda, e o processo da rememoração acontece ali, por isso que as melhores experiências acontecem, tudo isso aqui, agora, o que é a lucidez? Não se baseia em sair do corpo, isso é muito importante, as pessoas falam muito disso, eu costumo falar muito, se baseia em todos os momentos que você tem, inclusive aqui agora, quem tem certeza que está aqui agora, e não está fora do corpo assistindo a palestra, você fala, não, eu tenho certeza, mas não tenha, porque vocês podem estar fora do corpo nesse momento, é bem comum, às vezes eu me pego em uma palestra fora do corpo, quando eu não estou variando a consciência, é muito comum ter pessoas meio que adormecidas, com dificuldade de concentração, é a mesma coisa, esse procedimento de lucidez, incorpora, engloba, a vida que a gente tem, é um paralelismo muito grande, a gente tem que viver num mundo, onde a maioria está adormecida, eu chamo de walking dead, porque é sério, você não pode chamar muita atenção no mundo, porque parece que, no astral é assim, eu saio, e tento não chamar o mínimo de atenção, parece que eles vêm para, é muito próximo disso, ao mesmo tempo andam inconscientes, não estão nem aí, não percebem, então você tem que dividir com o trabalho, às vezes dentro de casa não é tão fácil, tem alguém que não tenha 100% da compreensão, na própria família, eles não se enxergam, vocês inclusive falando no IPC, com a linguagem que vocês falam, eu imagino que vocês sofram um tipo de repercussão, ou até limitação, vocês precisam ter ela, para conversar com outras pessoas, então você tem uma vida paralela, você nunca vai chegar para falar, isso aí você está com um problema de trinômio, você não vai falar isso com uma pessoa, você não vai fazer isso, então é a mesma coisa, eu me considero o tempo inteiro, com dupla personalidade, porque eu tenho um tipo de visão reta, simples sobre a espiritualidade, é muito simples, porque você faz isso sempre, passa a fazer isso sempre, e tem o outro em que, eu estou no trabalho, aquele Saulo, sou eu exatamente igual, lúcido, tão lúcido, que sabendo como eu vou me comportar, sabe, a forma como eu vou me comportar, às vezes eu estou na reunião, as pessoas falando e tal, eu tenho uns cliques assim, que parece que, é por isso que eu falo, eu não preciso nem de droga, você vai, você fica lúcido ali no meio, fala, cara, eu estou aqui, ninguém sabe o que está aqui, cara, só eu que sei que estou aqui agora, só ninguém sabe, ninguém está vendo, eu lúcio, ninguém está, está todo mundo achando, o que é esse corpo, o cara está achando, que ele está aqui, é uma coisa muito interessante, é um senso de lucidez, que abre assim, que ninguém, ninguém questiona, você não se sente superior por isso, tá, não, mas você, você percebe que aquelas pequenas situações, ele abre a sua lucidez, eu não sei vocês, qual é a regularidade das experiências, extracorpórias de vocês, mas ela está diretamente ligada a duas coisas, e as duas coisas são sinônimas quase, que é a lucidez e a sintonia, a sintonia é como você consegue se conectar com o plano astral, com seus amigos espirituais, e com a própria, a utilidade da coisa, por exemplo, o que você faz no astral, o que você faz aqui, eu me coloco à disposição, qual a porcentagem que eu faço isso, no mundo, é a utilidade que você se vê no mundo, é a mesma coisa no astral, isso abre a minha percepção de uma forma incrível, às vezes eu sei quando eu vou sair do corpo, durante o dia, é como se alguma coisa se aproximasse, ou eu abro, eu não sei se é um imitor que se aproxima de mim, se é o astral que me chama, ou é só eu que chamo o astral, mas aí eu consigo ter a visão astral, é como se abrisse, e eu lembrasse de algumas experiências, eu começo a sentir o astral, eu tenho certeza que eu vou ter experiência aqui na noite, há uma conexão entre você e o plano espiritual, ou as dimensões, e isso é uma coisa muito interessante, isso não tem uma explicação lógica, isso não tem como estar num livro desse, é a mesma coisa você falar, esse livro ensina você a andar de bicicleta, você só vai saber como é na hora que você sentar, e começar a mexer as pernas, existe uma sensibilidade muito forte nesse aspecto, e ela é quase intuitiva mesmo, é isso que eu estou tentando mudar, inclusive eu vou falar nas próximas aqui, eu estou falando disso, que isso aqui é o diferencial, isso aqui é um conhecimento tão simples, mas a gente não aplica na vida da gente, a gente mergulha durante o dia, mergulha numa discussão, mergulha no trabalho, se envolve com o problema de uma pessoa que está em desarmonia, e o controle disso tudo tem a ver com o não controle, com o analfabetismo emocional, que a maioria da gente aqui vive constantemente, a não compreensão com, e essa compreensão é muito difícil, como ter compreensão com uma pessoa, às vezes eu fico nervoso, principalmente dirigindo, eu xingo, mas como ter compreensão, eu perco a lucidez mesmo, como ter compreensão em um mundo tão diferente desse que a gente está seguindo, onde você busca a lucidez, e sair do corpo, ou estar no corpo, lúcido, é a abertura da percepção da ética, da ética por ética, não pela ética ou a moral cristã, não a ética, a compreensão lógica do quão isso mexe em sua lucidez, eu não acredito em ética e moral por causa de Jesus, por causa de nada, eu acredito, porque na hora que eu faço uma coisa errada, quando eu saio do corpo eu me sinto mal, sabe, e outra coisa, os caras que estão ali não valem nada, mas eles jogam tudo na sua cara, tudo é uma cebosa, mas eles fazem questão de falar, você fez aquilo, e vai lá no seu quarto para falar, então você é avisado constantemente, sobre o quão você sai da linha, e aquilo pega, coisas simples que eu conto sempre, eu já fiz coisas básicas, esqueci de pagar a conta de luz, da casa da minha mãe, cortaram a luz, paga sou eu, eu passei a noite, saindo do corpo e só vendo luz, só vi aquilo, aquilo é um aviso, inclusive nos estudos freudianos, de que tinha alguma dificuldade na minha personalidade, mesmo que mínima, alguma ação errada foi feita, repercutiu na minha, e eu vi aquilo claramente, e a projeção astral, ela tem uma capacidade além do sonho, que você consegue ver consciente ou inconsciente, isso não é para qualquer um não, por isso que a maioria das pessoas, elas não vão querer, quando abrir a lucidez, abrir a lucidez significa, na hora que vocês vão deitar, para fazer uma técnica, eu sinto assim, quanto você está se sentindo ali naquele momento, porque é uma meditação profunda, quando eu cheguei aqui, eu ainda estava de olho fechado, fazendo provavelmente um estado vibracional, quem vai ver, não foi isso? Uma mobilização básica, para fazer isso, para ter essa calma, para você sentar aqui, não só fingindo ter, mas tendo de verdade, você no mínimo tem que ter uma boa conexão com você, você não consegue parar, se não tem uma boa conexão, vocês não vão conseguir fazer isso, a média das pessoas, elas estão agoniadas, elas não conseguem, sexta-feira agora, vocês estão aqui, a maioria está agoniada, para ir para um show, para ir para uma festa, isso não é crítica não, isso é um fato, há uma certa ansiedade do mundo, isso faz com que a gente perca a lucidez, a proximidade com a gente, então não tem como ter lucidez, sem controle emocional, não tem, quando eu digo controle, eu não gosto muito da palavra controle, mas direcionamento, é quase que, é um direcionamento, porque você recebe a situação, você tem que tentar contornar, ou compreender, ou às vezes atuar, mas você não pode se perder nela, porque isso vai mexer nas suas energias, tudo que você faz, teoricamente, morre no descontrole emocional, não no direcionamento emocional, você pode estudar tudo, pode ser uma biblioteca, o não controle emocional, você vai ser só uma biblioteca, com livros pelo chão, quando você for procurar o conhecimento, você não vai achar, é a mesma coisa, e isso abre a lucidez, muito, todas as bases, são importantes, inclusive você consegue estudar melhor, quando você está lúcido, dessa forma, eu sou uma pessoa extremamente crítica, com minhas próprias experiências, eu duvido de verdade, de mim, muitas vezes duvido, é difícil que é difícil, porque você tem experiências conjuntas, e com, nós tivemos uma época, com vários amigos, eu tive uma experiência, minha esposa está aqui, ela vai poder falar, uma loucura, vou contar um relato simples, o relato do avião, eu estive fora do corpo, era com ela, de manhã cedo, quais são as chances, de duas pessoas, terem uma experiência como essa, certo, olha que interessante, ela não lembra de uma parte, eu não lembro de outra, que ela ficou, mas a gente lembra de uma central, a gente estava vindo num carro, eu sabia que estava fora do corpo, era um local, que a gente chegou ali, colocaram a gente dentro do carro, e a gente tinha que andar ali, não podia voar naquele lugar, não sei porquê, a gente desceu, paramos em cima, era uma praia, tinha um morro em cima, assim, da praia, e uma área, de areia, e a gente estava, e descemos, e foi para dentro do mar, tomar banho, eu lúcido, era uma dimensão segura, isso acontece muito no astral, você não vai no astral, só fazer palestra, nem fica no umbral, às vezes, por sorte, você vai para uma dimensão, mais legal como essa, e ela tinha sido, e a gente tinha ido junto, estava eu e ela, dentro da água, tomando banho, eu lúcido, quando veio um avião cargueiro, por cima da minha cabeça, e pousou na areia, eu corri em direção ao avião, e fui olhar, o que aconteceu, pergunta para ela, o que ela lembra, ela não vai falar, mas ela falou assim, foi assim de manhã cedo, eu falei, ela perguntou, foi eu que perguntei, foi você que perguntou, você teve um sonho, eu falei, não, eu não tive um sonho, eu estava fora do corpo, com você, sou eu com o que, aí eu falei, não, estava na praia, passou um avião em cima da gente, ela ficou branca, porque ela é super cética também, e essa é uma experiência, fora isso, você tem, isso eu critico, mas às vezes, esse tipo de coisa, derruba a minha criticidade, a minha não crença, no que eu estou fazendo, porque, o que que acontece, a experiência extracorpórea, como eu disse, que ela não é linear, tem dia que você tem uma experiência louca, como você tem mente de desarmonia, no astral, tem dias em que você sai do corpo, e você não sabe, porque que determinada situação, está acontecendo, porque que tem uma pessoa desarmonizada, você não sabe se aquilo é uma criação, eu sou muito crítico, em relação a minhas experiências, e eu apoio totalmente, em tudo que eu faço, inclusive no começo desse curso, que eu estou fazendo, no primeiro capítulo, eu falo, se você não acredita, isso logo assim, cinco, dois minutos, eu falo isso, se você não acredita, pare agora, ainda não está pronto, vai ao capítulo 36, no capítulo 36, não está pronto ainda, mas vai estar, é uma técnica feita para o ateu, pare agora, porque você vai achar, que o que eu estou lhe falando, vai induzir o que você vai fazer, então qual é a técnica, é bem simples, é a mobilização básica da energia, sem falar o que está fazendo, se a energia existe, ela vai funcionar, mas olha que interessante, eu vou explicar mais ou menos, como é interessante, vai ter um áudio sobre isso, essa técnica vai ser assim, você vai acordar, por 15 dias, você vai fazer ela, você vai abrir uma possibilidade, de existência, você vai fazer isso na sua vida, porque eu estou lhe falando que existe, mas você não tem que acreditar em mim, você tem que experimentar, não é isso que tem o princípio da descrença, tem as suas próprias experiências, então você vai pegar essa técnica, e vai fazer de manhã cedo, você vai levantar de manhã, na hora que você acordar, você pode não acreditar, você vai mandar um recado, para um amigo espiritual, não importa se você acredita ou não, estou fazendo um experimento, segundo esse maluco aqui, e a função desse experimento, é ver se, fica ligado aí, a função desse experimento, é fazer um teste, por 15 dias eu vou fazer ele, então nesses 15 dias, eu peço, se eu tenho algum problema espiritual, dá uma afastada, e eu vou fazer só isso, então eu vou fazer agora, vou me manter calmo durante o dia, mais nada do que isso, e vou fazer isso, eu vou acordar às 3 horas da manhã, para fazer ele, eu explico até porque, que isso fica de madrugada, então o cara vai, vai deitar, tem o primeiro dia, tem um quarto dele, faz a média com a esposa, tal, aí quando tem, dá 3 horas da manhã, ele acorda, o compromisso que ele acorda, para dormir, eu que eu ponho isso baiano, para mim, pode me chamar, que eu vou, aí ele, ele vai para o outro quarto, tá, e o áudio vai começar, eu estou usando, uma coisa interessante, talvez eu estou com dúvida, se eu vou usar nessa técnica, que é, eu percebi que, é uma técnica, não sei se vocês fazem, quando vocês fazem uma técnica, mobilização, esterilização, absorção, enfim, vocês pensam no astral, vocês não pensam no astral, vocês ficam em vocês ali, eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi isso com medo, eu dormia na casa da minha sogra, que tem um corredor, onde, as vezes que eu passava ali, eu me arrepiava, sempre sei, tem esse negócio de menino pequeno, eu tenho até hoje isso, aí, eu, o que que eu fazia, eu ia deitar, eu percebi que o meu estado vibracional, ele aumentava significativamente, quando eu tirava a minha atenção de mim, e passava por aquele corredor, eu me arrepiava todo, e estalava, era EV forte, nunca tinha sido, EV tão forte, como eu tirar, na hora que eu tirava a minha atenção, então nessa técnica, eu vou criar um personagem, vai estar explicado, não nessa, mas no geral, onde vai ter um mentor, que vai chegar para você, vai falar o que você vai fazer na técnica, vai ter alguém andando no quarto, lhe ajudando, isso cria a ideia de externo, isso conecta você com o externo, dá um certo arrepio, só de pensar, que você está sentado, tem um cara ali, que ainda está acostumado, isso faz com que movimentem as energias, porque a gente sabe, que o psicológico é 80% do processo, se você aprende a usar ele, de forma lúcida, aumenta de forma significativa, as sensações energéticas, é impressionante, é um atributo, que você tem que não usar, ah não, medo não posso não, uso o medo a seu favor, de forma educada, direcionada, porque não tem como não ter medo, todo mundo na hora que apaga a luz, vira meio homem, na hora que vai para a estrada, você pode ser consciente, o que for, eu estudo o homo sapiens, na hora que você sai do corpo, o homem meio que, está deitado ali, que dá um arrepio do lado, então eu uso isso para você, então esse princípio, voltando aqui a técnica, a pessoa vai deitar, e vai falar de na hora que ela deitar, 15 minutos só, 15, depois ele pode até voltar, fica ali, vai dormir ali, não vai sair mais dali, a noite toda, por 15 dias, ele abriu a possibilidade disso, aí ele vai falar, olha, eu deitei aqui de novo, eu conversei com você pela manhã, nem sei se você existe, mas fale simples, sem pressa, sem nada, estou de novo fazendo um experimento, estou deitado aqui na cama, coloco o áudio, o áudio é o seguinte, ele vai se visualizar numa gangorra, onde ele está deitado aqui, e por som binaural, ele vai sentir a movimentação, ele só vai fazer isso, mais nada, vou pedir para ele pensar, imaginar que ele está engordando, está aumentando, que ele está pegando o quarto todo, ele está esterilizando a energia, muito próximo disso, ele vai aumentar, eu não falei nada para ele, aí ele vai fazer, vai ter um lugar lá no site, onde ele vai lá e vai falar, eu vou ter um local de estatística, quantas pessoas fizeram essa técnica? duas mil pessoas, das duas mil pessoas, tem os relatos das pessoas, que se você aceitar entrar, você vai ter que ser disponível, é gratuito, então vai estar disponível para todo mundo, então tantas pessoas sentiram isso, eles vão poder trocar informação, e ver a veracidade do que já ali está, a ideia é que o cara, depois que ele sinta as suas energias, ele volte e fala, epa, tem alguma coisa aí, não tem como não sentir, porque elas existem, se você faz um acordo desse, se eu fosse o mentor do cara, eu parava tudo para ajudar ele também, vou parar tudo para ajudar esse corno, porque com certeza, ele vai dar uma engatilhada na vida dele espiritual, é o que o mentor faz com um menino pequeno, como eu, que faz com vocês, ou a reciclam depois, ou pegam você na juventude, na inversão, e empurram, é uma oportunidade, isso é tão verdade, que às vezes, quando você chega na casa de uma pessoa, você vai visitar elas, e você é uma porta para a espiritualidade, para os mentores, eles usam você para fazer algum procedimento de energética dentro da casa, isso é tão verdade, então o que acontece, nessa hora, existe todo um conhecimento por fora, eu vou escrever uma carta astral por dentro do livro, para o mentor poder ver qual é a minha estratégia, ele abre o livro assim, só o mentor lê, está no astral sua página, por exemplo, a ideia é pegar esse cabeça duro, e dar uma empurrada nele, ajuda aí, então a ideia do projeto é assim, então a criticidade é algo que eu estou desde o começo falando, não acredite nas outras pessoas, tem gente que mente, tem gente que quer vender livro, tem gente que quer visualização, que quer ganhar dinheiro no YouTube, tem gente que tem função de vaidade, então, e tem gente séria, e tem gente boa, tem gente séria, vou abrir para a gente conversar, estou quase terminando, tá, a questão da pesquisa, é, inclusive, equipamentos eletrônicos, que eu gosto de usar, eu já fiz várias pesquisas com equipamentos de leitores cerebrais, de pulseira, desenvolvi softwares, quando eu tentei ver, o que que acontecia na minha zona das cerebrais, a minha, a minha ideia central era simples, eu queria identificar, na hora que eu saísse da, da, de alfa, minha zona das alfas, descesse, e chegar, começasse a chegar na, da teta, eu queria que tivesse um dispositivo que não fizesse isso aí, que eu percebi que existe um ponto X, esse é o ponto importante, é X, porque ele marca a hora que você começa a perder a lucidez, se você consegue ficar acordado nessa hora, que é difícil, principalmente no primeiro sono, o cérebro tende a mergulhar muito forte no primeiro sono, por isso que eu falo da madrugada, você consegue claramente, mais facilmente as experiências, porque você abre a lucidez ali, a catalepsia projetiva, porque, porque que com sono, a gente consegue mais catalepsia projetiva, vocês já perceberam isso? A técnica da catalepsia projetiva é dormir com sono, quem nunca teve catalepsia projetiva aqui? Levanta a mão, nunca sentiu, fica um dia sem dormir, mas não só, faz a experiência, a cara é séria, mas vai deitar, é a mesma coisa, quando você está assistindo um filme, quem já teve isso? Você está assistindo um filme, mas está com sono, mas você não quer dormir, de repente dá aquele balanço, é justamente a mesma coisa, não é só a catalepsia, é a sensação da projeção, mas chega na catalepsia mais fácil com sono, porque o que acontece é que você fica acordado, enquanto o corpo, ele cai rápido para a teta, ele passa rápido pela alfa e entra em teta, aí você perde o controle dele, e entra em descoincidência, no caso da catalepsia projetiva, fica naquele meio preso ali, é mais fácil sentir assim, e eu tenho tentado frustradamente, não consegui um dispositivo, acredite, uns 10 ou mais, incluindo ondas cerebrais, o último que eu tentei, eu tive extrema raiva, porque eu consegui criar um software, eu sou desenvolvedor, então eu fico ali, eu criei uma pulseirinha, tem ela até, esse é o único que eu não me desfiz, esse eu vendia, eu comprava, não dava certo, vendia, comprava, não dava certo, vendia, em que eu conseguia fazer, só que eu não pegava onda teta, eu pegava delta, aí quando você sai, é despertado na onda delta, você quer ver o capeta na frente, você fica nervoso, qualquer um, porque não era só uma vez, toda vez que eu entrava na delta, o negócio, eu joguei longe, descontrole emocional total, por causa disso, e tanto é verdade isso, que o sono é estudado de forma científica, e se você despertado hoje, se você ainda é despertado hoje, de forma radical, é melhor parar, eu parei até de usar, vou voltar, porque o processo de despertar, pode mudar o seu humor, durante o dia, inclusive mexendo na sua sintonia, e pode fazer com que você tenha, uma quantidade imensa de adrenalina, logo em princípio, no seu sangue, você já acorda mal, às vezes com o processo de estresse, então o processo de despertar, talvez uma das áreas mais importantes, para começar o dia, tem umas pulseirinhas simples, chamadas Mi Band, e outras, você coloca um despertador, por exemplo, eu quero acordar às seis horas da manhã, entre cinco e meia, e seis horas, ele começa a te monitorar, então ele fica ao máximo monitorando, vem a média, aí da próxima indícia, ele percebendo que você está em ondas de teta, já está mais suave, ou até próximo da alfa, ele começa a vibrar suavemente, aí você desperta até feliz, oh, que lindo dia, meia, não é, você, e, eu não está a relação, eu fico com essa pessoa me despertar, eu falo, não me acorde nervoso, acorda desgraçado, eu trabalho, mas é isso, e eu acho que a gente vai usar isso, hoje em dia, a gente ainda está usando, muita questão energética, cada pessoa precisa desenvolver, seu próprio parapsiquismo, a gente ainda depende muito, de cada um, a gente tem uma população, extremamente desligada, cega ainda, 99% do mundo hoje, vive em função somente do seu próprio umbigo, e desfonectado de qualquer outra ação, até porque, eu vejo lógica em não ser bom, se não existe nada, por que eu vou ser bom ou não? É sério, para que ser bom? Qual o sentido de ser bom? Me diga aí, eu vou me lascar, eu vou para o caixão, eu quero aproveitar a vida o máximo possível, tem uma super lógica nisso, é o que acontece, se você tivesse algum dispositivo, que provasse as pessoas, que a multidimensionalidade existe, as pessoas iam se preocupar, por que eu vou me lascar depois, existe algo a mais, do que só isso aqui, isso eu acho que a tecnologia, vai ajudar a gente, a mostrar as pessoas, muito em breve, que sei lá, não precisa mais desesperar, por que alguém morreu, eu acho que vai ter o WhatsApp astral, muito em breve, como é que foi, rapaz, sabe, você vai poder mandar uma coisa assim, imagina, mas não só isso, eu acho que o início vai ser, por isso que eu acho, algo que, já tem vários dispositivos sendo elaborados, tem alguns, que eu estou de olho neles, tem uma empresa, chamada Lucid, alguma coisa, lá em San Diego, que é um que você coloca nos olhos, ele consegue, eu nunca tinha pensado, sempre pensava no cérebro, na pressão sanguínea, ele detecta as palpitações, das pálpebras, que é justamente na hora, que você começa a entrar em teta, seus olhos, eles começam a perder o foco, é a hora que ele começa a mudar, só ali, em alfa, ele ainda fica normal, quando acontece isso, eles conseguem identificar, e faz, força você a entrar em seu ilúcido, que ele começa a jogar algumas luzes, nos seus olhos, e faz com que você não perca a consciência, tem feito a pessoa sair do corpo, lucidamente, isso, e eu acho que, esse dispositivo na mão, de alguém mais, consciencialmente, mais conhecedor desse assunto, vai ser uma ferramenta, e tanto, estou de olho nele, ainda está em processo, ele está naquele site lá, que as pessoas se mandam dinheiro, para desenvolver, ainda está em desenvolvimento, vou deixar, a área de pesquisa, e, eu falei disso já, assunto necessário, para andar sem perder, sem desequilibrar, é onde a teoria abre mão, e entra a prática, é onde toda conversa, que está aqui, não vale, quando alguém deita depressão, não funciona, e, e essa sintonia, é pessoal, é a mesma coisa, quando eu fecho os olhos aqui, quando cada um vai fazer uma técnica em casa, quando você vai para o trabalho, quando você mantém a lucidez, como eu estou aqui, tentando manter a lucidez agora, vocês estão aqui na sexta-feira, isso aí, é quase um prodígio, no mundo de hoje, tem tanta, numa sexta-feira, é, essa espiritualidade que eu chamo, é a capacidade de manter-se conectado, com alguma coisa, e, eu acho que a profissão astral, dá isso a gente, porque você sai da teoria, e entra na, na verdade, na sensação, de multidimensionalidade, eu carrego isso muito forte em mim, é, isso, isso faz com que eu seja muito simples, inclusive, eu, a profissão astral, ela tem a capacidade de fazer você, e tem feito cada vez mais comigo, eu me considero agora, o Waldo Vieira falava isso, que você só alcança a maturidade, após os 35 anos, na verdade, eu acho que ele estava mentindo, após os 40, que eu só estou sentindo agora, só um pouco, tá, significa dizer que você só começa a ser consciente, do que aconteceu com você, no período intermissivo, ou na erraticidade, como diz o Espiritismo, quando você, chega aos 40, se você tem 50 anos, você tem 10 anos só de maturidade, e olha lá, tem gente que não conseguiu amadurecer ainda, a profissão, ela consegue, ela começa a dar você, uma dimensão de o que você é, e isso acontece naturalmente, com qualquer pessoa que envelhece, você passa a não mais ter paciência, e se desdobrar, em função de ser algo, para ser aceito socialmente, mas isso acontece ainda mais forte, no sentido da espiritualidade, e isso me faz manter, muito bem sintonizado, tem gente que pensa que, não, isso, pelo contrário, ser você, entender que você, não tem como ser diferente, porque você sai do corpo, você encontra você, cara, é muito estranho, encontrar você nu, e perceber que você, não é exatamente, essa coisa toda que as pessoas falam, e é muito estranho, eu faço palestras, eu faço vídeo, eu tenho 800 vídeos no meu canal, eu tenho, enfim, uma andança nisso, e às vezes, as pessoas perguntam para mim, como é que você controla, tem essa questão de vaidade, porque a profissão social, não deixa você sair da linha, se você sai do corpo, você não sai, porque o contato com você é ridículo, é fortíssimo, você vê o que você é, você vê outros espíritos como eu, não só isso, se eu lembro das minhas experiências extracorpóreas, eu tenho a regularidade, duas vezes por semana, três, algumas vezes durante a noite, e é muito simples, é algo que faz parte de você, eu não esqueço um sonho, e os sonhos são terríveis, para quem lembra, a pior coisa que tem para um projeto astral, é ter um problema emocional, morrer alguém, ou se separar ele e não se controlar, porque ele se lascou, ele não vai ser, você sabe que não é esquecer um sonho, quem sabe de que eu estou falando aqui, você lembra toda noite, você está comprando uma pendência, você vai toda noite martelar aquilo, e não só isso, além de martelar, ainda vem assagiador, para poder cobrar de você também, porque aproveitou a brecha, você está com a brecha aberta, então, você não tem como sair do caminho reto, se você realmente sai do corpo, e está conectado com, não falando com o mentor não, estou falando só com o astral, só com você, aí vem os mentores, os amparadores, que estão sempre por perto, mas acredite, ele não tem colher de chá, no sentido de, eu não sou um Valdo Vieira, um Chico, esses caras, ninguém fala comigo não, sou eu, e sabe, andando no Zé, ali da Mundo, eu acho que esse é gostoso, eu acho até que é meio estranho, porque toda vez que eu vou fazer uma coisa, não faça, que mérito eu vou ter quando eu desencarnar, o cara falou para eu não fazer aqui, eu não vou fazer, eu tenho que decidir por mim mesmo, eu vou abrir para perguntas, para a gente poder conversar agora, o que que vocês, estou aberto aqui a qualquer coisa, se vocês não conversaram, eu tenho muita coisa para falar aqui, eu olhava, vamos lá, eu vou repetir só a pergunta, por causa, não sei se o áudio vai estar bom, quando vocês perguntarem, Salve, gostei muito da sua palestra, de espiritualidade com simplicidade, você fez o portal, e particularmente, conheci a conscienciologia, devido a ser essa técnica, 3, sei lá, que era aquela técnica completa, do site nacional, eu já conhecia a projeciologia, desde 94, para fazer a projeciologia, mas perdi, e fazer outras coisas na vida, aí tem um, a minha pergunta, ela é sobre um relato que você faz, você está em um hospital astrofísico, e eu acho que ia dizer, as menezes, sim, faz bastante tempo, dá um grito a você, é, hoje, 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 ele está comentando sobre um relato, continua, eu conto, aí, então, como você trabalhar aqui na inséria e tal, que lembra esse insílio, aí, você fala, que não, a patica Tenex, eu, particularmente, sou Tenexista, aí, um questionamento, você, é, eu, sim, na sua física, já que você é muito especial, sim, na verdade, eu, 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 eu sou um cara extremamente desorganizado, sim, porque eu estou falando na verdade, eu não, eu estou melhorando isso agora, por exemplo, eu não era pontual, em alguns aspectos, outros eu era, mas eu, por exemplo, eu não tinha regularidade, eu comecei uma coisa e parava, tudo, de um ano para cá, eu resolvi mudar, por isso que eu falei que eu amadureci, em vários aspectos, um deles, um deles, está sendo, a questão do meu contato com a espiritualidade, eu acho que por isso, os mentores sempre, a equipe espiritual sempre me respeitou nesse aspecto, eu sempre fui contrário a Tenex, pelo aspecto meu, não dos outros, eu vou falar para o pessoal, é lindo, mas eu não consigo, eu não posso fazer isso, eu desorganizado do jeito que eu sou, eu sou organizado, e no que eu quero fazer, no que eu quero fazer, acho difícil, eu posso encontrar alguém igual, mas intenso, eu sou meio louco nesse aspecto, sou super intenso, todas as coisas que eu vou fazer, mas, eu não tenho um grupo de assistência específico, certo, eu me coloco à disposição, é imediato, como acontece, normalmente eu saio do corpo, e sei que estou numa situação ali, eu mexi mais ou menos das minhas energias, eu faço diariamente, sutilmente, e me encontro lúcido em algum lugar, normalmente no corredor da minha casa, ou na sala, ou em qualquer lugar que eu apareça, como eu sei que, na questão energética, na questão da minha lucidez, eu normalmente vou me dar mal ali, vai cair alguma coisa, porque o astral, quem sai do corpo no astral, na dimensão inferior, sabe do que eu estou falando, é extremamente pesado, cada esquina tem uma pessoa pelada, tem uma pessoa querendo te agarrar, é ou não é assim? É aqui assim, você só não é, porque as pessoas tem que andar formalinho, mas se você passasse aqui agora, as pessoas imediatamente, mentalmente, estariam uma agarrando o outro, no meio da rua, então é assim, então eu falo, eu fecho os olhos, é quase religioso, porque a forma que eu me conecto, funciona, e falo, estou à disposição, não quero ficar aqui no astral, não tem pai nosso, nada disso, não quero ficar de bobeira, imediatamente sou puxado, e sou levado para sempre, para os lugares, às vezes eu falo, eu queria ir na casa da minha mãe, porque minha mãe está com um problema, eu falo assim, você pode ir, mas você vai com a gente, ou vai na casa da sua mãe? sempre eu não vejo, sempre na mente, eu falo, não, eu vou com vocês, não vou para a casa da minha mãe não, aí vou, eu sou levado no lugar, e normalmente o amparo acontece, por isso que eu digo, acontece no lugar que eu estou, dificilmente eles trazem para ali, às vezes acontece, no lugar que eu estou, lá pode ser variar, 100%, e não dura 5 minutos, rápido, você chega, aborda, sozinho, você está sozinho, não está ninguém ao lado, só você, aborda, bate um papo rápido, quase psicológico, porque você não tem o que falar ali, calma irmão, está bom, estou com dor, estou agoniado, esse cara às vezes está se contorcendo ali, você levanta as mãos, dá um passe, qual é a mecânica do passe, qual a ciência dele, eu não tenho a menor ideia, porque vocês mexem a energia, mas tem uma inteligência na energia, a gente aqui não sabe, quando o cara vem e faz, um processo, um tenepista, ele sabe o que? Ele só sabe ficar sentado ali, jogando energia, existe uma ciência naquilo, a gente estuda, a vida toda, os caras quando chegam ali, para ver aquele paciente, como o médico que vê um paciente, ele sabe exatamente, o que vai colocar como, então eu não sei o que, eu faço, dou um passe, normalmente eu sutilizo as minhas energias, é comum eu começar a ver, mais coisas ao redor, a pessoa é imediatamente elevada, e é comum que eles falem, volte ao corpo, justamente pela, sabe, você não vai lembrar, se você não voltar logo, então eu não tenho um grupo de assistência, desculpa se eu peguei, ele perguntou se eu tinha grupo de assistência, eu não tenho, até pela minha não organização, eu pretendo ter, pretendo me tornar uma pessoa melhor, me arrumar, não só, mas dessa forma, simples, do mesmo jeito, eu não tenho um dia, para gravar vídeo, eu não tenho, eu acho que essa obrigatoriedade, ela é boa, mas ela me faz perder, a sintonia que eu falei, tiver que sentar para fazer, porque eu tenho que fazer, ainda não vai ser mais eu, ainda, mas no futuro, certamente, como tem um exemplo aqui, do seu pai, como é, qual é o seu nome? Tiago, Tiago, falou que o pai dele, era tenefista, extremamente correto, bem sintonizado, eu acho legal isso, não só isso, a doação energética em si, eu admiro, como eu consigo controlar o meu medo, quando eu me acordo, eu percebo que tem, por exemplo, quatro pessoas gigantes, na minha vida assim, gigantesca assim, como é, o que é fácil de falar assim, mas na hora? Exato o que eu falei, apagou a luz, o homem some, eu normalmente, eu uso humor, porque eu também tenho medo, não tem como não ter, ah, eu vou andar pela rua, não vai ter medo, tem medo de ser assaltado, ou não? Tem medo, o medo é uma questão racional também, não só irracional, tem quatro caras gigantes, não são quatro, vocês querem o que? Amor, vocês querem conversar comigo? Primeira coisa que você conversar, o humor vai ser com certeza o que eu vou fazer, olha, hoje eu só um, quatro não, eu vou imediatamente tentar quebrar, porque quando eu faço isso, cara, já aconteceu de espírito desequilibrado, rurruznando, dá risada, velho, peraí, 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 vou rosnar também, eu comecei a rosnar, porra irmão, vai para lá, comecei a rosnar, ele deu risada, oh, é que tem uns caras que vêm assim, desequilibrados, você não sabe se eles vêm porquê, vêm cobrar, mas o que eu diria a você, é sempre utilizar, isso é uma sintonia, você tem que criar uma atmosfera ao seu redor, não só fora do corpo, ou na catalepsia, normalmente acontece catalepsia, é isso, mas em você, de positividade, não aquela positividade, que foge da realidade, mas uma compreensão constante, de que você está seguro, você tem que falar isso para você, sempre, e você não está sozinho, assim como tem quatro caras, não sei qual é a sensação que você teve, aconteceu isso mesmo com você, não? Mas eram espíritos ruins então, já passou comigo várias vezes, eu sofri assédios fortíssimos, mega assédios, certa vez eu estava, eu morava em Salvador, deitado, fazendo energia, rapaz, eu vi entrando mais de 30 espíritos no quarto, era garrafa, era pedra, tudo o que você pensava, os caras começaram, cara, e é assim, e eles fazem você ficar constrangido sexualmente, tudo o que você pensa eles fazem, para poder fazer você, isso é muito comum, as pessoas falam do corpo, é muito comum, eu falo isso porque ninguém fala, as pessoas, não, por que não, não, acontece de, e você, e aí o que aconteceu, eu estava aquele procedimento lá, e eu percebendo um agoniado, o negócio tentando manter, porque aquele caso não tem o que fazer, o aceder era muito forte, aí eu falei, não, pô, eu não posso estar sozinho, foi a hora que eu mudei um pouquinho a minha frequência, eu vi na minha frente, um mentor, um cara, tudo ficou preto, assim, subiu todo mundo, só ficou um mentor, e uma música calma, um piano tocando, ele falou, tenha calma, vai voltar de novo a sede, mas você não está sozinho, ele falou isso e voltou de novo, tudo de novo, gritos, urros, aí, enfim, é um processo muito forte, um mega sede, é um processo forte, você volta, fica, não tem muito o que fazer em mega sede, a não ser se manter calmo, mas em pequenas situações, você pode contornar ela com um bom humor, ou até com os boas, como é que a gente chama? quando você está bem humorado, sempre, uma boa, uma boa espiritualidade mesmo, uma pessoa espirituosa, e você tenta contornar, de forma a manter-se seguro, e transmitir para, quando você está bem, tem gente que usa o humor, para mostrar aos outros, que está seguro, já percebeu, tem gente que está sempre bem humorado, parece que ela está dominando a situação, mas na verdade ela não está, é o contrário, a mesma coisa, é uma técnica, uma técnica que funciona no dia a dia, tem gente que está sempre falando piada, e aí, não sei o que, parece que o cara está feliz, mas quando você vai ver a história dele, ele não está, então é a mesma coisa, você consegue, através do humor, ele está injetando um pouquinho, de boa vontade na vida dele, para ver se as coisas dão certo, injetar isso, na hora que tiver um assédio, não tem o que fazer, o assédio vai acontecer, eventualmente, você precisa lidar com ele, e os mentores vão deixar acontecer, porque faz parte, do processo da maturidade, você está acessando o mundo astral, o mundo espiritual, e tem gente desequilibrada, eu falo todo dia isso aqui, as pessoas às vezes falam, como tem gente ruim no mundo, eu falo, você nasceu onde meu filho? é que é onde você acha que você está, porque está no buraco, aqui, o buraco eu falo, as consciências que estão aqui, são extremamente carentes, muito, não só carentes, no aspecto disso, você que cuida das energias, você vai no ambiente público, você se sente sugado, imediatamente, não é nem que eles queiram, as aulas estão tão debilitadas, que o acoplamento áurico, faz imediatamente, de forma matemática, porque, se você pegar várias baterias, e conectar, a tendência é que, todas puxem aqui, está carregada, isso na física, e equalize, quer dizer, você vai cair mesmo, a equalização de muitas, com uma boa, é zero, é lá embaixo, vai ficar 1% todo mundo ali, então, a diferença é que, quando você sair dali, você que sabe se voltar, mas ali, não tem o que fazer, o que você vai fazer ali? fazer V, não funciona, é V, não funciona, no meio de 40 pessoas ali sugando, eu era músico, eu estou falando, eu sei disso, é teoria, é conversa, não funciona, estado vibracional, não funciona, no meio do carnaval, não funciona, pelo contrário, você se lasca, você vibra, chama atenção, eu fui assediado fortemente, eu estava no show em Jaguaribe, eu era inversor, eu estudava, sabia se estava em estado vibracional, falava difícil, era o pro-ex da banda, estava em Jaguaribe, eu estava em Jaguaribe, tocando lá, Juliana não quer sambar, minha música, eu fiz isso, eu fiz a música, aí, aí, pessoas dançando, aí rolou uma briga, eu falei, peraí, vou jogar energia nesse povo, para eles se acalmarem, cara, para que eu fiz isso? Imediata, eu não sou sensitivo, não sou médium, não incorporo, nada disso, incorporo assim, não tenho comunicação, imediatamente comecei a me sentir mal, frio, meu corpo esfriou, eu comecei a cair a pressão, eu nunca tinha sentido aquilo, meu coração disparou, um assédio fortíssimo, eu te pedi para sair do palco, foi um beiro químico que tinha ali atrás, e o assédio forte, quem diz que funciona em estado vibracional ali? Você pode fazer o que você quiser, pode chamar mentor, ali tem 40, 50 espíritos atacando você naquela hora ali, por causa de um procedimento que você resolveu fazer, então a melhor forma, às vezes na rua, é estratégia, como no astral, vai no astral, na cidade espiritual, resolve fazer EV lá, para ver se segura, vem gente voadora de tudo em cima de você, não tem defesa, a defesa é assim, você tem que sutilmente no local, está percebendo que está se sentindo mal, você pode tentar se isolar, essa é a teoria, não, eu faço estado vibracional, eu crio uma alcova blindada, e eu me isolo do outro, como? que você é tão X-Men assim, para pegar energia de 40 ali, sugando você, cara, não consegue, o que você tem que fazer é estratégica, deixa levar, não faz, o que você vai fazer, vai incomodar ainda, se tiver um espírito desequilibrado ali, vai tentar lhe atacar, deixa levar, porque da hora que você sair dali, você vai para o seu pontinho em casa, e consegue de novo, se reequilibrar, ali sim, você se cuida, esse é um mundo de troca de energia, a gente está trocando energia o tempo todo, as bactérias estão comendo a gente, tudo está o tempo todo sugando a gente aqui, você está perdendo elétron o tempo inteiro, quando anda, você está tomando estática, quando você toca aqui, nada mais do que a recomposição do seu elétron, você pode fazer estado vibracional, o que for, você vai continuar perdendo elétron, não vai deixar de perder, mas vai funcionar no aspecto, você consegue se recompor de novo, você volta para o seu cantinho, você se recompõe, e é de doação, isso é uma TENEPs indireta, não tem o que fazer, e você é um TENEPista, gosta ou não, se você cuida das suas energias, você vai ser sugado 24 horas, porque o mundo está carente, só basta estar no ambiente lá, chega no trabalho, e pega o cara, chega no trabalho, e pega uma pessoa, senta do lado de uma pessoa carente, uma pessoa mal, já aconteceu isso comigo, eu estava sentado uma vez no trabalho, tinha uma pessoa da TOTS lá, sofrendo um serviço no trabalho, comecei a me sentir mal, sentindo mal, angústia, uma sensação de culpa, falei, tem um espírito aqui, vou na cozinha ali, beber água, melhorei, foi embora, espírito né, voltei, passou uns 5, 10 minutos, me sentindo mal de novo, ou tem espírito aqui comigo, que ele quer ficar aqui né, aí que foi quando eu me dei conta, rapaz, será que essa pessoa aqui do lado, era ela, eu me aproximei mais, como eu já estava um pouco mais sensível, por causa das assédios, o assédio aumenta a sensibilidade, você começa a passar por assédio, você aumenta a sensibilidade, você já passou por assédio, você já percebeu o assédio direto, a tendência é que você comece a se arrepiar mais, o estado vibracional, às vezes intensifica a sensação de assédio, porque você percebe que tem alguma coisa ali mais forte, então eu já estava mais sensível, eu senti claramente que era a pessoa que estava do lado, sugando a minha energia, estava começando a ficar com sono, aí eu falei, não vou fazer um EV, aí eu até consegui me equilibrar mais em relação a ela, fiz um EV não, mobilização básica, aqui não dá para, eu não tenho capacidade de criar um EV a hora que eu quero, ainda não, eu conheço poucas pessoas que conseguem, conheço poucas, eu fiz a mobilização básica das energias, movimentei as energias, é suficiente para me dar uma pré-isolada, mas não é o desenvolvimento do parapsiquismo, a instalação completa do estado vibracional, às vezes acontece comigo durante o dia, às vezes acontece porque eu quero, mas não é na hora que eu quero, eu quero agora, não vai fazer, não vai acontecer, tem umas coisas que não é tão simples assim, sei que tem pessoas que tem a capacidade maior que essa, eu ainda estava em uma palestra, em São Paulo, aí no final um cara chegou para mim e falou, você percebeu? Eu estava te atacando a palestra toda, eu estava jogando energia em você, eu percebi que você se defendeu, por isso que eu estou perguntando se você percebeu, eu não percebi não, eu falei, tem gente que faz isso, eu recebi um e-mail outro dia de um cara, olha que coisa, olha a alma, olha a mente, eu fico assistindo os seus vídeos com o mouse em cima do dislike, porque eu fico só esperando você falar uma coisa ruim, e eu aperto com raiva, eu quero que você saiba disso, olha a mentalidade, e todos os dislikes, ela tem a certeza, normalmente sou eu, mas eu vim, mesmo assim, eu gosto de algumas coisas, eu mando um e-mail, eu falei, tá bom, obrigado, eu não tenho como me defender disso, por exemplo, eu posso fazer o e-mail que eu for, ele vai estar lá, vamos lá, perdão, espero que tenha lhe ajudado, desculpe eu me alongar tanto, Saulo, primeiramente, parabéns a esse projeto, além de tudo, assim, eu acho que esse projeto, de alguma forma aproxima, assim, eu vou dizer o caso pessoal, de eu ter dificuldade, por exemplo, de atrair pessoas próximas que se interessam pela espiritualidade, com os conceitos, necessariamente, da concessologia, da concessologia, porque, como você disse, não é fácil, para quem não esteja bem disposto, de fato, a estudar, e o teu projeto, vem modificar um pouco isso, né, de alguma forma, naturalmente, atrai, e assim, eu tenho diversos casos, que eu tenho para ir, eu tenho minhas próprias filhas, quebrando um paradigma religioso, por eu estudar em colégio religioso, mas, o teu projeto, vem a mudar, então, é uma parabenização, e um agradecimento, inclusive, a pergunta, vai na linha do seguinte, dentro do assédio aqui, que o colégio colocou, que eu tive uma experiência há pouco tempo, de uma projeção, sem ilustrar, muito rápida, e, eu saí do corpo, e, logo em seguida, me deparei com uma pessoa, que eu acho que eu fiz, uma associação incorreta, de alguém do trabalho, mas, ela chegou, colocou a mão, na minha cabeça, assim, muito rápido, colocou a mão, e eu apaguei, apaguei, esclareceu tudo, eu acordei, e tonto, muito tonto, e passei o dia inteiro, muito tonto, queria que você comentasse um pouco sobre isso, essa repercussão física, essa experiência de assédio no astral, já, como é que isso, se processa, é, tem, tem várias formas, né, ele pegou, eu não sei se, eu acho que deu para captar, que a câmera estava perto ali, é, o, você sofre repercussão, não precisa nem ser de um assédio, de um assédio, né, às vezes você, tem retorno, o processo no astral, a de mudança dimensional, é suficiente, para criar em você, uma difícil, o que, o que que são as energias, o intermédio entre o corpo físico, e o corpo astral, o corpo espiritual, a função, você só está aqui, por causa das energias, senão você não estaria, então quando você tem, uma modificação energética, você pode começar, a ficar oscilando, você tem uma variação muito forte, é muito comum, você tem um banho energético, ao retorno ao corpo, que na verdade, nada mais, é do que o somente, eu estou encaixando você, para você ficar bem no corpo, já aconteceu, de eu ter experiências, é difícil, de eu não conseguir me levantar, de você ter uma variação, tão grande, de oscilação, o corpo astral está solto ainda, solto, você está sentindo, você sente, eu não bebo, deve ser parecida com isso, nunca fiquei bêbado, mas deve ser uma coisa, muito próxima disso, eu oscila, e no banheiro, me segurando, às vezes, você percebe, mas volta logo, comigo é rápido, é coisas de, dois, três minutos, na hora que eu retorno, no caso de um assédio, é difícil dizer, o que pode ter acontecido, eu não sei o que, apagou sua consciência, mas, tem casos de assédio, em que eles conseguem fazer, alguma coisa, que no caso, você voltou, provavelmente, com a hora aberta, que chama de balonamento, com a hora não conectada, isso criou dificuldade de você centrar, e o mais estranho, é que você passou o dia assim, uma repercussão forte, é muito bom, você tem a presença dos mentores, para centrar, você sentar um pouquinho, dar um tempinho para isso, para ver se consegue, organizar isso, puxar essas energias de volta, ou até, tem casos, não só de assédio, mas quando você vai, em dimensões mais sutis, é comum existir a oscilação também, porque você, só para acessar, essas dimensões, você tem que estar, mais sutil energeticamente, e a repercussão, dessa sutilidade, é a oscilação, você começa a ficar, mais solto, e quanto mais, e até porque, se não for assim, você não chega, e tem mais dificuldade, da rememoração, se a energia estiver, mais densificada, o processo de trazer, as informações, inclusive, por causa da frequência, do cérebro astral, nas dimensões altas, o download, o download disso, para o corpo físico, é mais difícil, ele passa a processar, de forma difícil, é difícil dizer, especificamente, o que aconteceu, mas a sede, pode acontecer sim, as sedes como esse, oscilam, por causa das energias, você ficou, com as energias soltas, pode acontecer, o que mais quer fazer? Pessoal, o Lucas, parabéns, pela apresentação, muito obrigado, pela, acho que vale, muito a pena, você falar, se você ficar com a história, você falou muitas vezes, IPC, agora é intercâmpio, é intercâmpio, eu sei disso, nem o Greenvex, vocês tem o Greenvex aqui ainda? Tem não, tem em Natal, o Greenvex existe ainda? Existe, existe, eu sou da época, nas cavernas do Greenvex, tem uma pergunta que eu queria saber, porque, apesar de você não ter um, as suas faladas foram meio assim, mas um enfoque assistencial, claro, eu defendo muito o contrário, você tem um enfoque assistencial muito forte, principalmente na área da publicação, você é um portavoz, da minha personalidade, e, puxando um pouco o apelido pro Exes, hoje, nessa mais maturidade, como todos, como você vê os aspectos da sua proéctua, o norte, o direcionamento, sabe assim, ou até, para facilitar, quais traços, quais qualidades e talentos, que direcionam isso daí? Eu penso muito nisso, eu penso assim, eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer o curso, por que que eu estou fazendo isso? Porque, qual o sentido? Por que eu não estou fazendo isso para, eu sempre penso nisso, não tem a ver com o YouTube, é porque, quando você está fora do corpo, é muito estranho, você está lúcido, e não é uma vez só, sabe? E você percebe que a maioria das pessoas não estão, é meio estranho isso, por que? E você começa a ver, que de alguma forma, é possível transmitir, algum tipo de conhecimento, que faça com que as pessoas, aos poucos, não de vez, não precisa de vez, porque essa mudança drástica, também não existe, ela adiciona na sua vida, e vai alterando aos poucos, eu acho que essa é a minha base, essa é a base da minha vida, eu falo, eu faço isso, eu tenho um monte de defeitos, mas o GVA, que é o Grupo de Aestral, não é um deles, porque o que eu faço aqui, eu coloco minha alma naquilo, com toda a sinceridade, esse é um traço forte, eu acho que, e sobre um traço fraco, meu, eu podia ter ido muito mais longe, mas eu costumo sempre falar assim, eu também não podia ter feito nada, entendeu? eu sempre respondo imediatamente para mim, eu não sou exatamente um cara rápido, eu faço os negócios devagar, eu tenho um negócio, uma filosofia super tai chi, baiana, as movimentações não são, não são fortes, mas faço, faço, e acho que, a gente não precisa fazer as coisas desesperadas mesmo, você vai fazendo aos poucos, e o mais legal disso é, eu não tenho lucidez para perceber, você faz um negócio desse, eu estou aqui agora, ela está gravando, você encontra as pessoas aqui, 20, 25, né? Cara, isso vai ficar, e às vezes você vai estar dormindo, e alguém vai estar assistindo lá do outro lado do mundo, cara, e vai falar, sabe, isso é uma coisa mágica isso, e você não tem noção, o cara está assistindo um vídeo, aí de vez em quando eu recebo, às vezes eu recebo um e-mail, de alguém falando alguma coisa assim, aquilo alimenta você também, não de forma, pelo ego ruim, mas no que é risco, poxa, velho, é, alguém despertou, alguém percebeu o esforço, né? Mas eu não me, eu acho que a questão assistencial, o esclarecimento, Atares, vocês ainda usam a Atares aqui? Eu tenho, ela existe, é legal saber disso, é gostoso para o ego, é gostoso quando eu boto a cabeça no travesseiro, o ego positivo, sabe? você bota a cabeça no travesseiro e fala, porra, velho, é, tem um sentido, né? Tem um sentido a vida, eu acho que todo mundo devia ter isso, qualquer coisa que seja, eu sempre falo para as pessoas, escreva um livro, faça um blog, faça qualquer coisa, faça uma campanha para ajudar os animais, o que for, que faça você ao deitar, falar, porra, bicho, eu sei que é pequenininha, tipo catatampinha aqui, mas a minha presença é importante para o mundo, sabe? Isso dá uma sensação gostosa, como vocês estão aqui estudando para, para isso, vocês não fazem só isso, vocês acabam fazendo cursos, vocês estão trazendo uma palestra, mais palestras para cá, então a sensação de estar fazendo uma coisa boa, e o mais legal é que você sabe, isso é lúcido, que não é para agora, a gente não está fazendo nada disso para agora, é para depois, é para, é um, ele está plantando pequenas sementes, para que no futuro, é, um despertar, um maior, comece a acontecer, e eu acho, que vai vir através da tecnologia, vai vir, a tecnologia vem para mudar o mundo, a gente está aprendendo as coisas ainda, mas quando é que a gente imaginou, o meu pai nasceu em 1954, que ao vivo alguém está assistindo no Japão, o que está sendo falado aqui agora, naquela época nem televisão existia, começou a aparecer em 1950, 49, nem, não, 150 e pouco, não foi? E muita coisa vai acontecer, e, é como eu vejo, a minha base basicamente, Lucas, é, é essa aí, eu, todo dia quando eu vou tomar um café, eu costumo em silêncio, nem Natália percebe, que é minha esposa, eu sempre falo, o meu, o meu foco, eu vou para o trabalho, tá, porque tem que manter a vida, a gente tem que, é a energia que a gente tem aqui, é o dinheiro, né, você tem que ter ela para pagar as contas, e tudo mais, mas o meu foco, o meu foco é o principal da vida, não é ficar fazendo isso, isso aqui faz parte, a minha movimentação é esse projeto, é fazer algo para deixar aí depois, e a sensação gostosa, não é só para depois, a sensação interna é perfeita, é impagável, não tem, não é, não preciso de Jesus, de Buda, de Cristo, de nada, de religião nenhuma, para chegar no meu cantinho e me sentir bem, isso é uma mágica, eu acho, que qualquer pessoa pode ter, qualquer um, é só querer, mais alguém, ou a gente está, não acho que esteja não, acho que, eu acho que ia tomar bronca, quando voltar, como assim, a gente não vê a projeção, como assim, como essa vivência tão grande, com muita coisa, a gente acaba, às vezes, notificando, até se limitando, e, e, toda, e quando você vê que o aspecto espiritual, é, místico, o pessoal faz muita limitação, e também vê a atenção da projeção, com muita, 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 é, é mística, muita crença, então, isso cria, a pessoa começa a criar um monte de coisa, e vai se perdendo, e, um dia, mistifica, e, eu vejo que, com esse trabalho, a gente começa a ver isso, com uma coisa mais próxima, mais real, eu, por exemplo, tenho um trabalho de projeção, mas, não nesse nível, mas, eu vejo que, isso é uma, eu sei, tem que ser, é um investimento, que eles têm prazer, para poder ter um determinado manual, e, dentro da sua experiência, você, é, é, convido com o Comunex, comunidades extrafísicas, mais evoluindo, se você tem, é assim, se participar de um Comunex, eles, te dão uma aula, te dão um conhecimento, a palavra, sim, sim, o problema das, das experiências fora do corpo, em dimensões, mais, equilibradas, fora da terceira frequência, pode, a partir da quarta frequência, já não é zona de sofrimento, é que a rememoração, fica comprometida, você tem uma dificuldade, de rememorar, mas, eu tenho sim, tido algumas experiências, algumas delas, bem interessantes, eventualmente, dentro de locais, fazendo palestras pequenas, como eu estou aqui, até porque, eu acho que eles acabam utilizando você, não que você seja, eles são mentores, amparadores, eles têm informação, mas, para eles, é muito interessante, pegar uma pessoa no corpo, e conseguir manter ela acordada, fazendo alguma coisa, para os outros, eu também tenho a oportunidade, de fazer isso, de estar perto disso, eu tive, recente, contei um relato, sobre isso, eu estive em um local, em que eu fiz uma palestra, tinha algumas pessoas, algumas dormidas, acordadas, muita gente também, era uma casa, no astral, aí, eu fui para uma roda de trás, e comecei a perder a lucidez, é o que eu falei, aquele tempo de ficar fora do corpo, eu fico a mais de 20 minutos, o corpo altera, você começa a ter dificuldade, porque, o que é a projeção astral? É a capacidade do corpo, lembrar do que aconteceu, senão, você acha que não teve projeção astral, porque, muitas vezes, a gente está fora do corpo, e não lembra, mas, esse é o problema, porque, o corpo variou, ele vai ter dificuldade, de rememorar, a linha de processo, de rememoração, depende do corpo, então, não conhecer, a limitação do corpo, as variações de ondas, as variações de tempos, complica isso, então, eu estava nesse local, junto com os mentores, fui para trás, comecei a perder a lucidez, ali, eu comecei a perder a lucidez, fiquei andando para ali, eu comecei a sentir uma energia, na minha cabeça, eu comecei a ficar agoniado, porra, tem um espírito, que quer não incorporar aqui em mim, eu, inconsciente, aí, eu sentei no chão, assim, e, eu percebi, ele me trouxe de volta, o mentor, despertei de novo, eu falei, cara, eu perdi a lucidez, estou fora do corpo, não sei como ele fez aquilo, alguma coisa apertou a minha cabeça, do peão, perdendo a lucidez, e me trouxe de volta, e, junto desses caras, que eles fazem, eles ajudam muito, eles me levaram para fazer um trabalho de assistência, foi imediato, eu despertei e fui para o trabalho de assistência, foi na região que tinha um escravo, até contei sobre esse relato, num vídeo, então, eu tenho tido contato com comunidades, com locais, às vezes maiores, às vezes pequenos, não são muitos, porque, no geral, você sai aqui nessas frequências mesmo, eu acho que 90% das experiências, é em dimensão difícil, é, carente, aqui, então, se você quiser ajudar, não falta coisa para fazer, só querer, sai do astral, está lúcido, ou antes de deitar, fala, já se coloca à disposição, tenha na sua, você vai imediatamente participar de uma, não necessariamente de uma equipe, que eu não conheço as pessoas, assim, para falar, eu não sei, mas eles vêm buscar, então, automaticamente, eles não deixam você só, perambulando, é muito comum eles puxarem você, para uma cidade melhor, num lugar desse, ou te passar uma lição, uma informação, ou algo que faça ser legal para você, e às vezes você nem lembra, às vezes você, durante o dia, você volta, tem aquela rememoração, que teve algum local, mas sim, a experiência da corpórea faz isso, e é a convivência com o assunto, dentro do processo, de que o tempo todo, está se colocando disponível, mais ainda, porque sair do corpo, é uma coisa egóica, eu estou saindo para mim, como aqui, eu posso viver só para mim, ou não, como a maioria, e nem é errado, na verdade, as pessoas chegam a achar bonito, não, eu trabalho a vida toda, não sei o que, mas foi só para ele, sem problema nenhum, tem o mérito, mas foi o tempo todo, para ele, a gente admira, uma pessoa que tem a capacidade, de sair lá de baixo, subir, mas, nunca para ninguém, só para ele, a gente mesmo assim admira, mas não é só isso, quando você pega uma pessoa, que o tempo inteiro, ela está fazendo um procedimento, de viver a vida equilibrada, e mantendo, essa ligação, aí você automaticamente, como projetor astral, se conecta a cidades melhores, não tem como não, porque é só sintonia, e, só para finalizar, tem o professor, nos guias, nas tertúlias, nas tertúlias, não, não, é, não, eu estou nessa tertúlias mesmo, e ele fala, que as vezes, a pessoa quer conectar com o ser, não, com o senhor, com os seus líderes, e, só que não, fica nessa intenção, mas nem consegue conectar, com o seu próprio operador, verdade, e, aí, ele está colocando assim, como é que você consegue conectar, com o seu operador, como é que você consegue, fazer uma assistência, fazendo assistência, fazendo assistência, você tem essa conexão com o operador, e assim, pelas praças que a gente faz, as cinemas, esse operador, eles aparecem de várias formas, as vezes é, é, é uma senhora, as vezes é um japonês, essa forma, é algo, é algo plástico, pessoal para conectar com a gente, para ter um rapor, varia, varia, eu normalmente não vejo, né, Valdo veia não, não vejo, não via não, Valdo via, não vejo, até porque, a densificação do corpo, né, eu tenho um corpo físico, e tem todo um procedimento, é tão frustrante isso, uma vez estava eu, Wagner, e outras pessoas, numa palestra, ele lembra disso, ele lembra dessa experiência, ele contou numa palestra, comigo do lado, assim, eu fiz a palestra no IPPB, no Instituto Internacional de Pesquisa, de Pesquisa, Instituto de Pesquisa, Projeciológica e Bioenergética, quase não saia, e, ele contou do lado, essa experiência, lá, é, eu estava fazendo um procedimento, fizemos uma palestra, e fomos, chegamos no fundo, os mentores deram a gente, uns copinhos, assim, deixa eu tomar água, a gente tirou um doce, a gente parecia, puxa, puxa, passa nas mãos, aí a gente, para quê? para densificar, porque ia fazer um trabalho de amparo, e nós estávamos sutis, e não poderíamos ficar para o lugar que iríamos, você passa nas mãos, aí densifiquei, senti densificar mesmo, senti, na mesma hora os mentores sumiram ali, nunca tinha visto esse negócio desse, um doce de puxa-puxa, sempre ficamos fazendo as mãos, aí fomos levados para um local, chegamos nesse lugar, tinha um espírito, um assediador fortíssimo, uma mulher na cadeira de rodas, encarnada ainda, que ele, eu, chegamos, todo mundo lá, os mentores, já não via mais, mas estava Wagner, sumiu todo mundo, só fui eu, ninguém se utilizou, só uma cebosa aqui, ninguém, Wagner sumiu, ele aparece depois, ele aparece depois, o cara estava lá, nesse negócio assim, só para terminar o relato, eu vou falar disso, só para você ter noção de como, a assistência aproxima nesse caso, como você tem a, e eu, eu cheguei no espírito, falei, ô irmão, cara, o cara, a aparência estava sem camisa, a cor era cinza, quase não tinha cabelo, assim, e você se aproximar de um ser desse, nervoso, estava no chão assim, de joelho, olhando para um lado, porque ele já estava preso, pelos mentores, né, e a mulher estava ali, inconsciente, fora do corpo, na cadeira de rodas também, rapaz, não, eu só saio daqui, quando eu levar ela, e acabou, uma rapaz, não era um amparo feito, eu não sei porque que eles levaram a gente, eu só vi na esperança de ter vários projetores, poderes ter levado, porque aquele cara não era para ser ajudado, pelo que eu tinha visto, ele estava focado no mal, assim, ele estava focado, e ele fez, eu soube, assim, posteriormente, em outra experiência, que a minha mulher desencarnou, em referência disso, e está em uma situação difícil, ele levou ela, aí, e esse foi feito o projeto, depois que eu estava conversando com ele, um tempão, comecei a dar um passe nele, eu senti uma mão nas minhas costas, quando eu olhei, era o Wagner, assim, eu dei um passe, o Wagner deu um passe por mim, porque ele estava sutil, não passava, ele usou meu corpo, para dar um passe no espírito, e o metrô está dando passe nele, assim, ele abraçou, depois o Wagner se sutilizou, ou o cara se sutilizou, provavelmente, ele abraçou, um pouquinho, abraçou, e o Wagner, assim, no pescoço, assim, sentiu aquele peso dele, e falou, olha, eu só saio daqui, depois que eu levar ela, eu não sou mal não, mas ela vai comigo, eu não sou mal, o amparo, isso você falou, muito importante, não só fora do corpo, no corpo, porque você está falando de um fenômeno, então, você fala, vou sair do corpo para amparar, se você só pensa nisso, esqueça, que isso aí nada mais é, do que fogo de palha, de menino pequeno, que quer ser X-Men, sabe, se você quiser fazer amparo, é agora, aqui, inclusive, é melhor fazer no corpo, do que fora no corpo, eu dividi no curso, quem assistiu o curso, sabe disso, vocês dividem a projeção em consciente, semiconsciente e consciente, não é isso? Inconsciente, eu divido em quatro, a mais difícil de todas, consciente no corpo físico, a mais difícil que tem, e podia dividir em três também, no físico, podia ser seis, consciente, semiconsciente, ficar consciente no corpo, e percebendo isso, é o desafio, é o desafio, porque a gente se perde, ninguém pensa nisso, não tem uma energia de matéria, assim, você vai em outra cidade, você sente mais, eu fui para São Paulo, queria ganhar dinheiro, quero dinheiro, eu senti isso, virou por Deus que eu senti, eu senti isso lá, um negócio assim, sabe, e aqui é mais tranquilo, lá na Bahia, então, eu queria ser de boa, deboísta, para que essa agonia toda, o máximo nutriolético, olha lá, como eu subia, mas é isso, pessoal, é isso, só uma pergunta, primeiro, agradecer, obrigado, e além de tudo, eu estou tendo contato, com você, pela primeira vez, através do Luca, já tinha visto falar, com Ana e Paulo, e tudo mais, mas o contato agora, é esse, e eu achei interessante, os livros, que vocês propõem, que você colocou ali, que você propõe, trazer uma linguagem, mais simplificada, para atingir, eu acho que isso é a existência, atingir um plano maior de pessoas, verdade, como um objetivo, pós-moétrico, que Deus ainda tem um plano maior, pós-moétrico, para as pessoas, e você pensou em algo, com as crianças também? Não, não, tem que ir ao longo, tem, tem, é porque, assim, eu tenho algumas pessoas, eu tenho algumas pessoas, que estudam, a Adriana Miranda, amiga minha, ela escreveu um livro, para proteção para as crianças, tem algumas pessoas que, poderia ser, mas acontece que, eu tenho um jeito, muito peculiar de ser, que não seria muito legal, para as crianças, pois é, eu já recebi um e-mail, cara, um e-mail gigante, um pai falando para mim, eu nunca falei para ela, isso, porque ela iria me matar, sal, não sei o que, tal, meus filhos te adoram, eu canto até aquelas músicas, que você fala, até a música, você já viu a música do Valdo Vieira, que eu fiz, vocês nunca ouviram, não? Eu não acredito, você nunca ouviu, não, é só, porque não tem áudio ali, se eu botar depois, é, mas eu fiz a música, para o Valdo Vieira, tem outra que, é, quem não sai do corpo, fica preso nesse mundo, aí, eu falo, não sai do corpo, vovô Valdo já dizia, o nome da música é, como vovô Valdo já dizia, o nome da música é esse, o filho dele canta essa música, de trás para frente, de trás para trás, que eu botei uma vez no faca, e assistia, só que ele pediu para parar de falar palavrão, porque meu filho, cara, não sei o que, tal, eu falei, olha, pede seu filho para parar de assistir, juro por Deus, que eu falei isso, cara, não vou mudar, porque você quer que eu mude, assim, não tem uma proposta, mas, quem sabe, né, bom pessoal, a gente já está perto das 10, queria agradecer a oportunidade de vocês aqui do Intercamp, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito legal, eu acho que isso modifica, isso nos aproxima de forma extra física também, eu consigo ver aqui, não ver, mas imaginar, sentir vários mentores aqui, não só de vocês, mas outros, com essa abertura, e não só isso, isso vai ser colocado posteriormente, e vai ter uma visão muito positiva disso, eu queria que quem assististe isso posteriormente, não deixasse de comentar, sobre a abertura da, o estudo do pessoal desde o IPC, é um estudo muito importante, ele modificou, e no mundo, eu sempre falo isso, não vai existir, não vai, digo com certeza, ninguém igual o Valdo, no sentido da pesquisa, como não vai existir ninguém que escreveu tantos livros, na psicografia como o Chico, que é uma outra história também, que eu não quero entrar, mas não vai, então o Valdo, ele é para mim, é um pioneiro, nesse aspecto, ele me ajudou no meu começo, ajudou muitas pessoas, e como ela falou, sobre, a era da comunicação que nós vivemos, você falou para mim, Saulo, você pretende, perdão, me perdoe, me esqueci seu nome, eu quero falar, Silvana, coordenadora aqui do intercampo de Recife, ela falou, você pretende fazer vídeo, fazer algum trabalho para as crianças, eu pergunto a vocês, vocês conseguiriam fazer trabalho para crianças, utilizando os termos que vocês usam aqui? trabalho para crianças, sendo tão difíceis os termos que vocês utilizam aqui dentro, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Porque a gente vive a era da comunicação, o que importa é que a gente tem uma comunidade carente, ao redor, isso não quer dizer que a gente tem que se desdobrar para fazer coisas, não, mas significa que nós temos formas de chegar nele hoje em dia, entendeu? Forma de fazer com que isso, que é muito legal, tome uma proporção ainda pequena, porque se a gente quisesse aparecer, eu não estaria falando de viagem astral, no YouTube, canal pequeno e tal, mas eu acho que dá para ir mais longe, com abertura consciencial, inclusive, eu estou aberto a mudar, no GDC, tanto que, quando você fala, já fez alguma coisa para criança, eu não sou radical, quando eu falei aqui naquela época eu fui, mas não sou mais, eu posso fazer, eu posso me colocar à disposição, então, eu queria deixar vocês aqui, a minha surpresa e felicidade, de estar aqui, dizer a vocês que não foi só eu, falei com algumas pessoas hoje, inclusive a Nancy, que ela quando falou, estou muito feliz, que era do grupo também, foi uma pessoa que ajudou muito também, hoje tem outro projeto, e outras pessoas, falei com o Wagner Boyd, até aqui, eu posso provar, vou estar no IPC, que legal, depois me fala como foi, o Wagner, então repare a quantidade de gente, em uma simples coisa, que faz um procedimento de conexão, se você for olhar os bastidores disso, aonde pode chegar, é muito maior, vocês tem hoje uma base aqui, que é única, conhecimento, se souber, para mim, e assim, não tem igual, no mundo, começou aqui no Brasil, quase que eu passo a acreditar, com aquele livro do Brasil, coração do mundo, parto da evangélica, é o caminho, não é, porque começou aqui, porque começou aqui, o estudo Morro é muito bom, mas, não tem como comparar, com a pesquisa que é feita, não tem como, eu conheço o estudo do Morro, conheço outros estudos, que tem por aí, então, isso que eu falo, é que, nós temos coisas muito fortes, no Brasil, se a gente souber usar, de forma estratégica, a gente vai fazer, uma coisa muito forte, no Brasil, em termos de mudança, em padrão consciencial, obrigado para vocês, por estar aqui, de verdade, um abraço.